A quarta temporada da série Cobra Kai pode decepcionar os fãs, pelo menos é o que sugere alguns veículos que teriam afirmado que o Ralph Macchio deu essa declaração recentemente, afirmando que nós não teríamos violência nessa quarta temporada. Então será que Daniel LaRusso e John Creezy vão entregar flores pro John Creezy na porta do Dojo? Será que eles vão convidar Terry Silver e John Creezy para decidir tudo no Street Dance? Mas como assim? Que maluquice é essa? Fica até o final do vídeo porque eu vou explicar tudo isso agora. Saudações, combatentes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar sobre essa notícia que me surpreendeu hoje durante o dia. quando vários fãs da série Cobra Kai começaram a me marcar em alguns posts e algumas postagens com uma notícia de um determinado site, que eu nem vou perder o meu tempo citando o nome, que afirmava que Ralph Macchio teria dito que não teríamos violência na quarta temporada de Cobra Kai e que a série seria muito mais light a partir de agora. Mas o que é fato e o que é mito nessas declarações? Recentemente, o Ralph Macchio, que interpreta o Daniel LaRusso, participou de um podcast onde ele falou um pouco sobre Cobra Kai e algumas expectativas para essa quarta temporada. E era o podcast da Apple, um dos mais famosos nos Estados Unidos. Após iniciar a conversa com o Ralph Macchio, a entrevistadora já largou na lata do Ralph Macchio, já perguntou para ele qual seria a posição política de Daniel e Johnny Lawrence, falando que o Miguel é um imigrante, toda aquela história, querendo que o Ralph Macchio se posicionasse politicamente sobre os personagens da série. O Ralph Macchio, de forma muito elegante, tentou levar essa conversa para um outro rumo, falando que o Daniel LaRusso era um homem de negócios e o Johnny Lawrence é um cara inocente e que eles não estão ligando para a política dentro da série, porque a série se trata de como vencer John Creezy, que é o principal vilão dessa série. Eu até entendo esse momento da geopolítica, onde todo mundo precisa saber qual é a posição política de todo mundo e tal, mas, cara, a gente está falando aqui sobre Karate Kid, que é um filme de Karate dos anos 80 e uma série baseada nesses personagens. Então, assim, não tem espaço para politicagem dentro dessa obra, até porque a própria série não se leva tão a sério assim. Nós estamos falando de uma produção que é mais voltada para o humor. Então, assim, galera, acho que tentar buscar um significado político nisso é fazer exatamente essa divisão que acontece em ambas as partes. A entrevistadora também abordou o Ralph Macchio com relação à violência na série, porque realmente a série tem algumas cenas realmente violentas e como tem um público bastante infanto-juvenil, que é a maioria dos consumidores da série, realmente esses recados podem acabar sendo entendidos de forma diferente. Então, acho que nesse ponto até faz um pouco de sentido, mas a própria série se propõe a desconstruir tudo isso. E a apresentadora, que também tem uma filha, assim como o Ralph Macchio, comentou um pouco sobre o bullying, sobre a masculinidade tóxica que acontece na série que coloca homens lutando contra mulheres. E o Ralph Macchio, novamente, de forma muito elegante, respondeu à entrevistadora que teria já conversado com os produtores da série para tentar dar uma amenizada nesse ponto de violência que se trata da luta entre homens e mulheres e realmente esse abuso que muitas vezes acontece por parte dos homens sobre as mulheres. Exatamente o que John Kreese, por exemplo, está fazendo com a Tori. E na minha opinião, esse tipo de crítica é totalmente válida. Isso nós já falamos várias vezes, inclusive nas lives aqui do canal, que seria muito legal dividir isso entre torneio masculino e feminino. Porque realmente, em alguns momentos, pode sim ser desproporcional a luta de um homem contra uma mulher. E o Ralph Macchio também comentou o que ele já havia falado alguns meses atrás, que é com relação às consequências. Porque realmente, nas temporadas de Cobra Kai, nas anteriores, nós temos várias cenas de depredação, vários delitos sendo cometidos sem muitas consequências. E o Ralph Macchio também declarou que concorda que realmente muitas coisas sem consequências aconteceram. Muitos delitos aconteceram, muitas vidraças foram quebradas e não houveram consequências nenhuma para os personagens. E que isso pode ser corrigido nessa quarta temporada. Eu não sei se ele quis afirmar que os personagens teriam alguma punição pelos atos que fizeram nas temporadas anteriores, mas também é algo que nós já comentamos na live. Que realmente, como por exemplo, o Falcão. O Falcão foi um personagem que praticamente foi um vilão na série inteira. Ele cometeu vários crimes, vários delitos e tal, e nada aconteceu com ele. Mas assim, galera, precisamos separar as coisas. Os personagens enfrentarem as consequências pelos seus atos é uma coisa. A série não ter violência é uma outra coisa bem diferente. E vocês acham que realmente na quarta temporada nós não teremos violência na série? Eu acho que tudo isso foi um problema de interpretação. O que o Rolf Macho quis dizer é que essa luta desproporcional de homens enfrentando mulheres, de John Creezy assediando a Tori, por exemplo, isso deve ser tratado de forma mais amena na quarta temporada. E pra mim, na boa, faz todo sentido. Não quer dizer que não teremos grandes cenas de luta, grandes pancadarias, como nós tivemos em todas as outras temporadas. Mas então, galera, pra quem quiser conferir essa entrevista completa nesse podcast, o link vai estar aqui na descrição, e vocês vão poder tirar as suas próprias conclusões. Mas é isso, pessoal. Tomem muito cuidado com as fake news por aí. Procurem obter a fonte das informações onde vocês consomem seu conteúdo de Cobra Kai, inclusive aqui do próprio canal. Se em algum momento nós trouxermos alguma notícia, vocês têm todo o direito de nos questionar a fonte. Nós teremos o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!